Oi Cris, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar do seu programa. É muito legal poder falar sobre moda customizada, porque quem ama moda com certeza adora customizar, porque é deixar as peças com a sua cara, dar aquele toque exclusivo. A nossa primeira dica é sobre os blazers customizados com botões dourados. A gente viu muito isso na coleção do Balmain de verão 2014, os botões dourados com aquela cara de anos 80. E uma boa dica é você pegar algum blazer que você tem em casa, trocar os botões dessa jaqueta, desse blazer, por botões dourados. Uma outra dica é sobre os jeans rasgados, que são última tendência, todo mundo adora, fica com aquela cara despojada. E quem é que não tem aquele jeans perdido em casa, que já cansou de usar, que já está meio batidinho, você pode pegar uma tesoura, faz cortes em lugares estratégicos da peça, joga na máquina de lavar, isso já vai dar um acabamento mais despojadinho na peça, já vai dar uma desfiada na peça. Como essa última imagem que a gente separou para vocês, super charmosa, uma produção com o próprio blazer, com botões dourados e o jeans. Vocês vão ver que o blazer é mais formalzinho e dá uma quebrada nesse ar muito despojado e largadão do jeans. E vai ficar super fofo, você vai sair por aí arrasando com peças novas. É isso então, Cris, espero que você e o pessoal tenham gostado das dicas e coloquem em prática. Super obrigada, até mais.